Música Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça Ele governe o vosso povo Com equidade Ele julga os vossos pobres Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Todos os povos serão nele abençoados Todas as gentes cantarão o seu louvor Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza Eis que veio o Senhor dos senhores Em suas mãos o poder e a realeza As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor dos senhores As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor dos senhores Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça, ó Senhor dos senhores Vossa justiça é o descendente da realeza Com justiça Ele governe o vosso povo Com equidade Ele julga os vossos pobres As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor dos senhores Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor Os reis de Tarcis e das ilhas Hão de vir E oferecer-lhes seus presentes e seus dons E também os reis de Sérgio e de Sabá Onde trazer-lhes oferendas e tributos Os reis de toda a terra Onde adorar-vos E todas as nações Onde ser vindo As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Terá a pena do indigente do infeliz E a vida dos humildes salvará As nações de toda a terra Onde adorar-vos, ó Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Pois nós vimos sua estrela A brilhar no oriente E assim vimos adorar O Senhor de toda a gente Aleluia, aleluia 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 Com o Filho Com o Filho que nos cuidado É grande e tão pequenino Deus forte é Ele chamado É grande e tão pequenino Deus forte é Ele chamado Nasceu Jesus salvador Aleluia, aleluia É Ele o Cristo Senhor Aleluia, aleluia Cantai Cantai com muita alegria Que grande amor Deus nos tem Pequeno, pobre, escondido Nasceu por nós em Belém Pequeno, pobre, escondido Nasceu por nós em Belém Nasceu Jesus salvador Aleluia, aleluia É Ele o Cristo Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Viu sua estrela no Oriente Viu sua estrela no Oriente E assim vimos adorar O Rei da gente Onde foi que nasceu o rei dos judeus? Em Belém da Judéia, conforme diz Miquéias Vimos sua estrela no oriente E assim vimos adorar o rei da gente No lugar da estrebaria se deteve a estrela guia Encontraram alegria o menino com mania Vimos sua estrela no oriente E assim vimos adorar o rei da gente E abrindo seus tesouros deram incenso, mirra e ouro Glória ao Pai e ao Menino e ao Espírito Divino Vimos sua estrela no oriente E assim vimos adorar o rei da gente Chegou a hora de sonhar de novo De tornar-se povo e se fazer irmão Chegou a hora que ligeiro passa de ganhar a graça para conversão Meu caro irmão Olha pra dentro do teu coração Vê se o Natal se tornou conversão Meu caro irmão Meu caro irmão Olha pra dentro do teu coração Esse o Natal se tornou conversão E te ensinou a viver Chegou a hora de viver o Cristo E acreditar que isto é se tornar maior Chegou a hora de pensar profundo E perceber que o mundo pode ser melhor Meu caro irmão Meu caro irmão Olha pra dentro do teu coração Vê se o Natal se tornou conversão E te ensinou a viver Chegou a hora de 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 dormir Meu caro irmão Será difícil tanto amor e afeto, Não tem mar concreto o gesto do Natal. Meu caro irmão, Olha pra dentro do teu coração, Vê se o Natal se tornou conversão, E te ensinou a viver. Meu caro irmão, Olha pra dentro do teu coração, Vê se o Natal se tornou conversão, E te ensinou a viver. A viver.